Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 7 de agosto de 2020 o intuito desse vídeo é tratar da disciplina de redes e computadores 1 do curso de tecnologia em sistemas para internet da UTF-PR, campus Guarapava, Paraná esse vídeo é uma continuação, já estamos escovando os bits do cabeçalho do datagrama IP então o que eu tenho aqui, a gente já trabalhou com o campo Version agora vamos trabalhar com o campo IHL, Internet Header Length então IHL, o campo IHL tem 4 bits, 1 bit do campo IHL ele é igual a uma palavra 32 bits ou 4 bytes, certo? então aqui vocês podem ver que eu tenho uma régua, que vai de 0 a 32, aqui 4 bits e vejam que de 0 a 32 bits, então quer dizer que cada bit do campo IHL ele representa que tem uma linha no cabeçalho então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas o comum aí no datagrama IP quando a gente captura aí na internet é que ele tenha no máximo 5 linhas é o mais comum se alguma aplicação exigir, ou algum kernel, ou tiver alguma configuração especial ali na rede ou algum roteador, alguma rede precisar de uma configuração especial para o datagrama IP eles utilizam o campo Optimus e Padding, Padding e preenchimento não é comum a gente encontrar isso aí quando a gente estiver trabalhando não vai ser comum encontrar essas linhas adicionais então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 isso quer dizer que nós temos o número 5 aqui, que é o mais comum que é o número 5, que são 5 linhas ou seja, 5 palavras 32 bits e a cada 32 bits tem 4 bytes então 5 vezes 4 nós temos aqui 20 bytes de cabeçalho esse é o mais comum vamos ver funcionando, vamos fazer aqui um ping para o desktop 1, para o desktop 3, apenas um ping, vamos capturar na outra ponta aqui vou colocar a letra AD ASC, para mostrar em ASC, o Airshark também está rodando vou mandar um ping, opa, aqui não pegou, vou mandar de novo agora apareceu, veja que vem uma letra E aqui ó apareceu uma letra E, isso quer dizer que eu pedi para representar ali os binários em ASC então na minha tabela ASC a letra E está aqui ó, a letra E é 45 em hexadecimal 45 em hexadecimal, você já viu antes como que dá para pegar aqui a versão e o IHL então a versão é o número 4 e o IHL é o número 5 5, em binário 0100 é a versão, 0101 é o IHL, então tem o número 5 quer dizer que são 5 linhas, 20 bytes de cabeçalho então o mais comum aqui é a gente ter o 0101 aqui, ok no Airshark ele aparece mais detalhes aqui ó então já deixei aqui, vamos ver aqui o protocolo IP, carrega ele vamos carregar ele separado aqui aqui ó, internet verso 4 IHL, 20 bytes, ou seja, o número 5, ok beleza, próximo campo nós temos aqui o type of service, que é o TOS hoje ele é nomeado de serviços diferenciados 8 bits, são 8 bits para representar o campo TOS esse campo aqui a gente não vai trabalhar com ele, ele é utilizado aí mais dentro de provedores então como a gente trabalha mais na ponta aí, servidor web ou usuário da internet esse campo aqui vai aparecer para nós aí na maior parte das vezes como zerado, tudo valor 0 tem um exemplo aqui do ping que vamos capturar ele de novo aqui ó aqui ó, serviços diferenciados, tudo zero tudo zerado ok qual que é a utilidade do TOS? o tipo de serviço ele é útil ali, por exemplo, dentro de um provedor para classificar serviços, por exemplo a voz sobre IP precisa ter uma latência baixa, porque não pode picotar por exemplo, duas pessoas conversando por voz sobre IP ou por uma videoconferência não pode picotar ali, evitar ao máximo picotar a conversa ter falhas e na videoconferência ter o mínimo de falhas ali na transferência de vídeo então o provedor ele pode fazer a marcação de pacotes e colocar um, usar esse campo aí para colocar qualidade de serviço então de uma ponta para outra o voz sobre IP ele ganha prioridade nas filas dos roteadores em relação, por exemplo, a um download comum tipo, o download ele pode aguardar né, tipo, por exemplo, se o download ali tiver demorado ou não ele vai juntando as informações ou os fragmentos e você tem um arquivo completo no final para o teu download então seria por exemplo ali, marcar como classe ouro ali, várias classes colocar uma classe ouro ali para voz sobre IP e videoconferência e uma classe bronze, prata e bronze, né, coloca bronze para download e quem fizer o download ao mesmo tempo que um voz sobre IP não vai afetar o desempenho da rede certo? bom, esse seria o campo TOS eu acho que eu não comentei aqui a utilidade do campo IHL, né só voltando um pouquinho no IHL o campo IHL, a utilidade dele é para mostrar onde que termina o cabeçalho e começa a parte de dados que, por exemplo, se ele tem um campo a mais IHL o datagrama o protocolo IP tem que saber tratar ali o que é o options e padding que vem na sequência então é para identificar ali aonde começa a parte de dados, a parte de carga útil e o TOS, como eu já comentei, é mais para dentro do provedor quem quiser avançar nesse assunto aí pode ser um assunto, um estudo separado aí que quem quiser pesquisar mais sobre isso, trata-se de um assunto de qualidade de serviço QoS, Quality of Service, de redes ok, passando para o próximo campo, agora o Total Length o Total Length significa o tamanho total do teu datagrama, ou seja, o Total Length ele conta desde o cabeçalho até o payload o Total Length ele tem 16 bits de representação então esses 16 bits, 1 bit é a mesma coisa, ele contabiliza 1 byte do teu, 1 bit contabiliza 1 byte do teu datagrama então isso quer dizer que meu datagrama ele tem um limite máximo, ele pode ter o tamanho total que tem ali então o máximo que meu datagrama pode ter aí é 2 elevado a 16, são 16 bits 2 elevado a 16 então isso é 65.536 bytes se eu descontar o cabeçalho comum que é comum aí o máximo que eu posso armazenar é 65.536 bytes aproximadamente 65k descontando o cabeçalho IP então esse é o tamanho total, o máximo que eu posso utilizar do meu datagrama IP perdão, do meu payload do datagrama IP 65.516 certo? qual que é a utilidade do Total Length? bom, aí a gente enxerga a utilidade seguinte quando você, quando na camada de rede ele vai desencapsular ali, trabalhar com o datagrama IP ele sabe até onde esse datagrama pode ser trabalhado, qual que é o tamanho da carga útil então o IHL ajuda a identificar onde termina o cabeçalho e começa o payload e aonde termina o payload isso é útil, por exemplo, quando a camada de baixo ali pode incluir algum padding por exemplo, o quadro Ethernet ali pode ter um payload obrigatoriamente tem que ser no mínimo 46 bytes se você tem um datagrama, um payload, menos que isso ainda então é possível você preencher ali, colocar um padding e na hora que você tem o Total Length essa informação, o que ultrapassa ali o Total Length é descartado é considerado, digamos, lixo ok vamos ver o Total Length na prática dá para a gente vir aqui direto no Wireshark naquele ping que a gente fez, vejam que o Total Length aqui o TOS está aqui, né o Total Length deve vir deve ser essa letra T maiúscula aqui, porque aqui tem 8, 16 e aqui tem mais 16 bits, olha só então aquela letra T maiúscula dá para a gente jogar aqui na tabelinha aqui para a gente ver que número que dá aqui, em decimal é o número 84 número 84 em decimal, vejam que ele é de Total Length, opa, são 84 bytes o tamanho do meu cabeçalho, vou fazer um cálculo aqui de verificação por cima 84 bytes esse aqui é o Total Length se eu tirar 20 bytes aqui do cabeçalho IP, IP Header Length e se eu tirar também 8 bytes, a gente vai estar vendo aqui que 8 bytes o ICMP Header Length então 84 menos 20 desculpa aí o discurso de ódio 84 menos 20 dá 64 menos 8 256 bytes de payload de carga útil ok então aqui é tranquilo entender o Header Length o Total Length, perdão do Datagram IP agora os próximos 3 campos aqui se referem ao a fragmentação de pacotes então ainda vai precisar fragmentar pacotes essa fragmentação agora eu vou explicar no próximo vídeo que daí lá eu coloco mais detalhes aí para a gente estar estudando obrigado pela atenção até o momento, até o próximo vídeo